A TV Educativa passa a exibir esta semana em sua grade de programação o Lugar de Cinema, um programa independente que irá exibir produções cinematográficas realizadas em Alagoas. O projeto é uma parceria entre o Instituto Zumbi dos Palmares e a Laússa Cinematográfica, produtora audiovisual e primeira distribuidora de filmes no estado. A partir de agora a TV Educativa de Alagoas passa a abrir seu espaço para conteúdos de Alagoas produzidos por alagoanos, por produtores, roteiristas, diretores nossos que concorreram a prêmios nacionais, internacionais e agora passam a exibir todo o seu conteúdo produzido há 10 anos em Alagoas na nossa TV Educativa de Alagoas totalmente digital. O sinal digital da TV Educativa vem a somar e na verdade a gente consegue expandir e potencializar o número de telespectadores que vão conhecer o cinema que é produzido aqui em Alagoas. Então essa parceria surge num momento certo, um momento de expansão da nossa TV, uma TV super importante, uma TV que também é responsável por multiplicar a exibição da nossa produção. A primeira temporada do programa irá trazer os principais filmes exibidos em 10 anos da Mostra Sururu de Cinema Alagoano. O programa será exibido aqui na TV Educativa todas as sextas-feiras a partir das 11 horas da noite com uma hora de duração. Serão 22 episódios nesta primeira temporada. A atriz alagoana Márcia Maria, premiada recentemente em Mostra Nacional de Cinema no Ceará pelo filme Besta Fera, comemora o novo espaço na TV aberta para a exibição da produção cinematográfica local. Não deixa de ser uma vitrine para a gente mostrar o que a gente gosta de fazer e que com modéstia, hoje o cinema alagoano está crescendo muito, está produzindo muito e com grandes atores, grandes produtores, grandes cineastas. O lugar de cinema será apresentado pela atriz Tami Ferreira, que também é integrante do Mirante Cineclube, um coletivo responsável pela curadoria de 21 dos 22 episódios da primeira temporada. Foi um desafio, mas o nosso grupo já é um grupo bem heterogêneo e o pessoal é muito envolvido com o cinema. Então foi algo meio natural para a gente, mas é trabalhoso, né? Mas é um trabalho que a gente faz com prazer.